Eu e os senhores estou a negligenciar o vosso trabalho. Eu quero o máximo de rigor neste controle. E sempre que a máquina disparar, vocês têm que revistar seja quem for. Vá, vamos ao trabalho. É descansado, Sr. Comissário, aqui apitou, parou. Mãe dela não disparou, já a gente já está a apitar. E pode ficar descansado que não vai passar ninguém. Nem que venha ao Príncipe de Galos, para o futuro Rei de Inglaterra, aqui não passa. É ou não é, Peixoto? O gajo nunca liga nenhuma ao que a gente está a dizer. Qualquer dia não mando que ele é capaz de ir. O primeiro da fila, por favor. Isto hoje está bem cheio de neve. Você porque isto há qualquer coisa... Olha, não se pode falar em París de Portugal, mas aparece um gajo de saia. É a minha vez. Mas que bicho é este? Então, senhores, não vou revistar. Não, vai valha-me, Nossa Senhora. Vai-me, Nossa Senhora da Luz, ilumir o meu caminho. Vai, vai-me, Nossa Senhora. Já sei! Já sei! Já sei! Não morro nem nada, já sei! A senhora é passageira número mil. Pode passar por aqui pela nossa máquina e não tem de ser revistada. Que alegria! Ganhou! Ganhou! Para o camarada! Ganhou! Que alegria! Pode passar! Oh, que pena! Que pena! Nunca fiquei tão triste ao receber alguma coisa. É como eu... Que susto! Quase me parava o coração. Quase a ver, Peixoto. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. É ou não é, Peixoto? Ei, 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 ei! Próximo! Olha, próximo vou ficar desta. Parou, 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 parou. Parou. Mas parou porquê? Parou porquê o quê? Parou porque a máquina apitou. Não me irrita. Parou porque... Parece-me que há... Que há aqui um problema com esta senhora. Ah, problema. Um problema comigo? É, sim, senhora. E o que é que eu quero que eu faça? Ai, tanta coisa. Por exemplo, essa camisola é nacional? Ai, por favor, é óbvio que não. Esta camisola é de Paris. E olha que é fabricada com malhas importadas do Irão. Pois, malhas do Irão. Pois, claro. Mas essa camisola vem diretamente das malhas do terrorismo islâmico. Um perigo para a segurança deste navio. É ou não é, Peixoto? A senhora, desculpa, não se importa. Vai ter que tirar a blusa e voltar a passar na máquina, por favor. Bem, eu tiro a camisola. Mas eu exijo falar com o comissário. Oh, senhora. Isto não vai ficar assim. Pois não. Incha. Que lindas que são as montanhas do Irão. Não é que irão. Parou, 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 parou. Não acredite, é assim. Os senhores não têm limites. Eu tenho os meus limites. A senhora é que parece que não tem limites. A senhora é um perigo com duas perninhas. A senhora, se não se importa, tira a saia e volta a passar na máquina que é para a gente ficarmos todos mais contentes. É, seguros, seguros. Desculpe, mas eu recuso-me a tirar aqui a saia. Sim. E exijo falar com o comissário. Sim, senhora. A senhora está no seu direito. A senhora tem o direito de falar com o comissário. Acontece que o comissário, nesta altura, está no camarote. E a senhora, para ir até ao comissário, ou seja, para ir até ao camarote, tem que passar por este ponto de controle. E este ponto de controle está a pintar, está a fazer pipi, como a senhora está aqui. E, portanto, a senhora não pode ir. E nós estamos, pura e simplesmente, a cumprir ordens do nosso comissário. Bem, se não há outra maneira de eu ver o comissário, eu tiro a minha saia. Mas aviso já que vou apresentar queixa dos dois senhores. É um direito que eu tenho. E nós também temos os nossos direitos. É ou não é, Peixoto? Nossa senhora. E quem conhece? Peixoto, no Natal vou-te oferecer uma lingerie destas. Esta cor fica-te a matar. Parou, parou, parou. E assim acabou-se. Eu aqui não tiro mais nada. Assim eu posso não passar daqui. Mas mais ninguém passa aqui, enquanto não vier o comissário. Tenho toda a razão, não, não, aqui mais ninguém passa. Mas enquanto passa e não passa, a gente passamos ali até à sala VIP, se faz favor. À sala VIP? Sim, disse VIP. Disse VIP. A VIP de Very Important Person? É mais ou menos, é VIP de... Vamos lá e... Pimba. Peixoto, tu já sabes, na minha ausência, tu és o chefe. A ti próprio. E se tivés à rasquinha, mete o carrozinho. Bonito, seu Peixoto. Muito bonito. Sim, senhora. A senhora passa, a máquina apita e o senhor não revista. Pois agora vai levá-lo lá para dentro para revistar minuciosamente. Estamos conversados? Minu... O comissário mandou, está mandado. Vamos lá para dentro para você me revistar minuciosamente. Faz parte.